Olá, pessoal, tudo bem? E a nossa dica de hoje é com o verbo need, que significa precisar de. Eu sou a Gleice Rezende, a sua Life Coach e professora de inglês. Se você ainda não me conhece, se inscreve aqui rapidinho e vem caminhar comigo. Algumas dicas dos exemplos que eu daria aqui foram tiradas do site Inglês na Ponta da Língua do Deniso de Lima. Vou deixar o link na descrição aqui abaixo para depois você visitar esse site, que vale super a pena. Veja bem, need significa precisar de. Então é bem simples, eu quero falar eu preciso de você. I need you. Você precisa de mim. You need me. Need no presente simples vai seguir aquela regrinha básica que eu tenho falado em vários vídeos. A regra do presente simples, você adiciona S para a terceira pessoa. E quem é a terceira pessoa? He, que é ele, e she, que é ela, e it, que é ele ou ela para coisas ou animais. Então, por exemplo, eu quero falar que ela precisa de dinheiro. She needs money. Ele precisa trabalhar. He needs to work. Carlos precisa emagrecer. Carlos needs to lose weight. Joana precisa descansar. Joana needs to rest. Eu preciso ficar rica. I need to get rich. Após o verbo need, se você for usar um verbo, um outro verbo, igual eu falei agora, eu preciso trabalhar. Eu preciso viajar. Esse próximo verbo vai vir no infinitivo. O que é o infinitivo do verbo? É o verbo com o to na frente. O verbo ir, que é go. To go é o infinitivo dele. O love, que é amar. O infinitivo de love é to love. O verbo be, que é o verbo ser ou estar, o infinitivo dele, to be. Simples assim. Então, eu preciso correr. I need to run. Eu preciso comer. I need to eat. Ele precisa trabalhar. He needs to work. E dentro do verbo need, eu quero ensinar aqui quatro expressões. Se eu quiser falar assim, eu preciso de uma mão, eu preciso de ajuda. I need a hand. Hand, literalmente, é mão, mas precisar de uma mão faz sentido. Igual no português pra gente, que é precisar de alguém pra ajudar, precisar de uma mão. Então, I need a hand with that. Eu preciso de uma mão com isso aqui. Se eu falar in need, quer dizer que está necessitado ou então precisando de. Então, por exemplo, esse local está precisando de uma boa limpeza. This place, esse local, is, está in need, precisando, of a good cleaning, de uma boa limpeza. If need be, se preciso for, se precisar ou se preciso for. Eu posso falar assim, you can always call me, you can, você pode always, sempre call me, me ligar. You can always call me, if need be, se for preciso ou se preciso for. E por fim, there's no need to, que quer dizer não há necessidade de. Não há necessidade ou não é necessário. Então, assim, não há necessidade de ficar triste. There's no need to be said. Não há necessidade de chorar. There's no need to cry. Então, é isso aí. Essa foi a dica do momento. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa.